Ei! Você é Nerd ou é Geek? Eu sou tudo isso e faz é muito tempo. Está no ar o TT News. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar, já manda aquele joinha, do lado se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações, não perder nenhum vídeo, já recebe aquela thumbzinha no seu e-mail. Nós estamos aproveitando esse quadro do TT News, que ele entra livremente na grade, para fazer algumas news retroativas, falar de algumas coisas que aconteceram, mas elas ficaram pulverizadas em outras mídias, como o Instagram, por exemplo. O assunto do vídeo de hoje é uma delas. No comecinho de 2019, em janeiro, eu participei de um documentário. Esse documentário era muito legal, chamado Press Start. O documentário fala da cultura Geek Nerd, seu passado, evolução, perspectivas, dentro da ótica das pessoas que trabalham nesse meio. Eu fui convidado pelo meu amigo Gustavo Brito. O Gustavo é o diretor que faz a captação das nossas imagens externas, na Bienal, no conselho de tradução, lançamentos de filme, livros, enfim. Ele sempre está com a gente aí ajudando na captação de áudio, de vídeo, faz algumas edições também, é um amigão nosso. Ele me chamou para trazer algumas informações do TT, da nossa experiência aqui dentro do canal, e também para falar de algumas memórias da minha infância, da minha adolescência, que tem um a ver com o assunto aí da cultura pop, cultura nerd. Como trabalho de conclusão de curso para fazer esse documentário, ele criou a Geek Eye produtora. Uma produtora fictícia, só que eu achei super legal aqui, coloquei também na tela, que era a responsável por fazer esse documentário. Nele nós encontramos pessoas que trabalham na parte de games da Warner, na organização da BGS, no Brasil Game Show. O Samuel Cotto, da HarperCollins, está lá também, com relatos muito legais, sobre a história dele com o C.S. Lewis, com o Tolkien, com o Batman, com o comics em si. E o visual do documentário, ele é lindo, porque ele é todo 8-bits. Então quem jogou muito Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, vai bater o olho e vai identificar. As musiquinhas são um jeitinho de 8-bits, o layout... Ou seja, a edição está linda e o conteúdo está muito bacana também. Uma das pessoas que editaram esse vídeo chama Ben-Hur. Esse cara não poderia ser mais cultura pop, né? O pai dele gostava muito do filme e acabou colocando o nome dele de Ben-Hur. Aliás, Ben-Hur, você me colocou lá como consultor HarperCollins na legenda, mas tem que colocar o TT também, né? Só está metade aí do assunto. Corrige aí para nós, Ben-Hur. Grande abraço, Ben-Hur Rodrigues. Acho que vocês vão gostar. Coloquei aqui até algumas coisas que eu gosto muito de cultura pop. Eu era grande fã de Super Nintendo. Inclusive tenho o meu Super Nintendo ainda da década de 90. E a minha sequência de jogos predileta era o Donkey Kong Country. Então eu tenho o 2, o 3, eu tinha as fitas originais mesmo. Donkey Kong é disparado o personagem de videogame que eu mais gosto. Plasticamente, eu acho bonito. Tinha uma produtora que fazia o jogo deles que se chamava Hair. E eles fizeram também um jogo de luta chamado Killer Instinct. Fizeram Super Mario RPG, Yoshi Island. Ou seja, tem um monte de jogos que eram plasticamente muito bonitos e com enredos e tudo mais. Então fica aqui a minha dica também. Já dei algumas dicas extra-TTs aqui. Então fica do videogame. Para quem está comprando aquele Nintendinho novo agora, que tem um monte de jogo, joga em Donkey Kong do 1 para a frente que vocês vão curtir. Inclusive o Donkey Kong Country 3, que é o último, ele tem um joguinho dentro do joguinho. Que é um RPG. Que você tem que levar uma flor para um urso. Aí o urso te troca com uma passagem. Que é aquela passagem que você troca por sei lá das quantas. É um jogo dentro do jogo. Acho que vocês vão pirar. Fora que tem o mapinha. Todo fã de Tolkien adora o mapa. Para dar uma movimentada nesse post aqui, nesse TT News, eu queria que se você tiver algum caos ou engraçado, questão geek, nerd, que você já passou, que foi legal e tal, deixe aqui um comentário. E também lá no documentário, mande uma hashtag TokenTalk, que vamos fazer os views dele subirem e mostrar que o TT tem força. É isso daí. Por favor, peço que você curta, comente, compartilhe e passe para os amigos. Se você quiser ajudar o TT, tem três formas que é fazendo essa curtida. a primeira, a segunda é comprando seus livros pela Amazon.com.br, nos links que a gente tem aqui embaixo no nosso blog, e a terceira é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Se você tiver problemas para logar no padrinho, então vai uma dica aí, logue com o Facebook. E aí vai certinho, você já faz seu cadastro e tudo mais, e ajuda muito o canal. Então, deixe também de seguir as mídias sociais do TT e dos nossos parceiros, que os links estão aqui embaixo. Ok? Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê. 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 Namáriê.